Música Foi aprovado pela Câmara um requerimento do vereador Gessane da Silva, solicitando informações da 9ª Regional de Saúde sobre a possibilidade de vacinar contra o vírus da gripe, em especial o H1N1, professores e profissionais da educação da rede pública e particular. Durante o mês de maio, o Ministério da Saúde promove a campanha nacional de vacinação contra a gripe para pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, mulheres com até 45 dias pós-partos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, doentes crônicos, trabalhadores da saúde e populações indígenas. De acordo com o vereador, seu pedido pela imunização desses trabalhadores, que não estão no grupo dos prioritários, se deve ao contato que eles têm com um grande número de pessoas e em boa parte do tempo permanecem em ambientes fechados. Eu peço para o Foz do Iguaçu, por ser uma cidade fronteiriça, nós entendemos as nossas particularidades aqui, da questão toda da fronteira, que para o mosquito não tem fronteira, para a gripe não tem fronteira, e justamente para os profissionais da educação, os professores, aqueles que ficam dentro da sala de aula, com contato com um grande número de pessoas, seja da pública como da privada, prevenindo uma futura epidemia, como já aconteceu em Foz do Iguaçu, nós tivemos casos muito graves no passado, suspensão até de aula, então prevenir custa bem mais barato do que deixar num futuro poder acontecer o mais grave. Então, dentro dessa realidade, eu estou pedindo a imunização desses profissionais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho